olá meus amigos do youtube você que assiste os vídeos do canal de eduardo farias obrigado por estar mais uma vez aqui assistindo os vídeos pessoal vim aqui com esse vídeo pessoal vai ser um vídeo rápido pessoal vai ser um vídeo rápido não é um vídeo cumprido não assiste até o final que eu vou mostrar a vocês hoje dia 11 de junho domingo passei hoje o dia amanhã toda pessoal até agora estou cozinhando aqui pessoal vou mostrar vocês aqui pessoal o que é que eu estou cozinhando aqui tinha um fogozinho improvisado aqui pessoal tinha um fogozinho improvisado aqui para cozinhar aqui vou mostrar logo essa daqui aqui olha aí pessoal maravilha aqui cozinhada aqui no fogo a lenha pessoal no fogo a lenha como se fosse aqui no na mata né na mata desse mesmo jeito assim no lugar pessoal cozinha dentro da mata ali aqui é negócio caipira mesmo aqui é outro pessoal já cozinhei um tacho agora que tenha o restante está aqui vou mostrar aqui para você pessoal que eu já cozinhei nesse tacho aqui tá ali cozinhada já já é a terceira a terceira cozinhada já aqui pessoal então você que está aqui no canal sempre está assistindo os vídeos obrigado você que não é inscrito se inscreva no canal deixe seu joinha vem com esse vídeozinho pessoal para mostrar aqui ó vem hoje então aqui é pão monha pessoal né pão monha a canjica vou fazer a amostrada está ali já pronta vou mostrar você daqui a pouco aí aí pessoal que maravilha aí cozinhando aqui é pessoal jeito que a gente vai com a mãe aqui assim vou tentar pegar um aqui pessoal para você ver aqui ó eita aí vou dar um pauzinho pessoal eu vim com a só que eu já cozinhei vim que já tá ali cozinhada já é rápido pessoal o vídeo vim é rápido e aí aqui pessoal eu elaborei esse fogo né fio aqui esse fogo porque até porque pessoal é o gás né tá muito caro pessoal vai tá muito cara aqui tá mais de cem reais um botijão de gás então nós tem aqui uma lenha zinho fica mais fácil de arrumar né e se a gente for cozinhar essa comida aqui no no botijão de gás no botijão de gás hoje gasta muito né aí por isso que eu enquanto eu faço meu fogo a lenha que eu tenho né mais pra frente tiver mais condição vou fazer um fogo em uma lenha pessoal eu vou fazer o fogozinho tudo né na área que eu no área de serviço ali tudo elaborado por causa da fumaça dentro de casa não ir para a área né aí eu elaborei aqui pessoal né porque o gás está um absurdo de caro aqui ó tá cozinhando aí ó pessoal essa aqui é na bolsa daí né essa daqui ó é na palha da essa aqui já é na palha do milho mesmo aí pessoal o gás tá um absurdo de caro então a gente tem que dar um jeito a gente tem que fazer né se virar dá um jeito arrumar fazer um foguinho assim ó um foguinho assim natural mesmo né a lenha né quem tem lenha faz na lenha quem tem cavão o cavão também é mais barato que o gás né o brasileiro tem que se virar de qualquer forma né para cozinhar seus alimentos porque o gás tá um absurdo pessoal muito caro muito caro olha aqui pessoal já tá afumaçando aí um pouco eu queria abrir agora vez do fogo e coloquei a outra lá para cozinhar aqui o cenário já tá aqui ó tá aqui ó e aqui é a pomonha pessoal a forma que a gente vai aqui é é desse jeito aqui ó amarrado bom então pessoal vídeo era esse vídeozinho rápido só para mostrar a vocês que a gente tava hoje fazendo essa pomonha hoje eu não tive tempo nem de olhar para o celular só peguei o celular agora já é o que já é duas horas da tarde eu peguei o celular agora para fazer esse vídeozinho rápido para mostrar a vocês e aí é a pomonha e a gente faz aqui dessa forma então eu quero agradecer a atenção de todos vocês e aí você que não é inscrito no canal se inscreva desse joinha obrigado pela sua atenção e fiquem fiquem todos com Deus